Poxa, adai. E aí, galera, bem-vindos ao canal OpaFoGames. Para quem não me conhece, meu nome é José. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você não quiser parte da okatea, vou mandar okatea atrás de você, tá ligado? Eita, tô meio bravo, mas tudo bem. Vamos lá, ligar o carrinho aqui. Estou com o volante, né? Nossa, sumiu metade do volante, mas tudo bem. É que meu chroma aqui é... É bem em cima do mapa, mas de boa. Melhor do que em cima do mapa. Opa, vamos lá. Vamos mostrar que eu sou bom na boleia mesmo. Ai, ai, viu? Beleza, eu tenho que fazer cinco take-and-out. Isso vai ser apenas uma prática, Rui. Se você tiver sua próxima licença, você pode tentar outra vez, para um outro ganho. Ó, já comecei batendo. Maravilhoso. Opa, aqui freia. Aqui salta o nível. Vamos lá. Cata na madrugada, pô. Toma. Uhuhu. Bonito, TV. Vamos lá. Vai, vai, acelera, acelera. Vamos lá. Cata ele, cata ele. Esse, esse, esse laranja aí. Vai com a fita. Uh. Nossa. Beleza, beleza. Vamos lá. Beleza. Nossa, os malucos estão insanos ali na frente. Ah, mas, deixa eu só pegar uma velocidadezinha, que eu já arrebento um doido aí. Nossa. Pelo menos conseguiu um pouquinho de nitro, né? Não, 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 não. Vamos me concentrar pelo menos. Hoje está difícil. Eu acho que tudo mais está aqui não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Uou! Uou! Conta mais tecnológicos que eu consigo. Uou! Uhuu! Bonitinho! 8 segundos Eu acho que já era Não vou conseguir fazer mais nenhum Ah, só um último, só pra finalizar Nossa, aí foi bonito demais, hein Foi bonito, foi bonito, foi bonito Valeu, galera, é isso aí Uma jogatina bem rápida aí Só pra Pra mostrar pra vocês que eu não esqueci do canal, beleza? Não esqueci da página, perdão É que Ultimamente eu tenho trabalhado bastante Não dá pra me ficar Não dá pra me ficar jogando Não que eu não jogue, mas Não dá pra me tirar a luz Às vezes é Eu chego tão cansado do trabalho Vou ficar correndo um pouquinho aqui na cidade Às vezes eu chego tão cansado Do dia de trabalho Trabalho autônomo Eu ando a Curitiba inteira Daí eu vim aqui me explicar pra vocês Que não tá fácil pra mim fazer live Beleza? Mas eu não esqueci Da página não Eu agradeço bastante O Isto Fazendo A ajuda de vocês Beleza? Vocês estão seguindo a página aqui Eu agradeço demais Vai lá no YouTube Se inscreve no canal Beleza? Eu agradeço demais, galera É isso aí Eu vou ficando por aqui, né? Não vou jogar mais não Eu acho que tem que descansar Pra trabalhar amanhã Então, valeu aí Eu capotei bonito Valeu, galera Até mais Ficam com Deus Falou E aí E aí Tchau, tchau.